Fala galera, aqui quem fala é o Mazuca, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de tutorial de The First Descendente Esse aqui é um game que eu tô jogando bastante e eu tô fazendo uma missão aqui, que é uma missão secundária E eu quebrei a cabeça pra descobrir o que tinha que fazer nela e a missão tá com o texto errado Se você tá tentando fazer essa missão aqui, ó, obter materiais do equipamento de freina Ela diz que você tem que fazer a missão do depósito de madeira, a missão das ruínas e a missão do esconderijo Em Vespas Mas eu já fiz essa missão do depósito de madeira várias vezes pra conseguir aquele estabilizador da freina ali E eu não consegui, cara, de jeito nenhum Tentei, tentei, tentei e não consegui O que que eu descobri? Que não é no depósito de madeira a missão A missão é caminho das ruínas Ali tá com o texto errado, tá? Dá a entender que tá errado, né? Quando você vem aqui na Anaís, na freina, e você vai no item que tá pedindo que é o estabilizador da freina Você aperta o F em cima dele A missão que você pode dropar esse item, o estabilizador da freina É o caminho das ruínas e não depósito de madeira Lá no texto da missão tá dizendo que é feita no depósito de madeira Mas o depósito de madeira não é a missão depósito de madeira, que é essa aqui, ó Esse aqui é uma missão depósito de madeira É no mapa, no submapa de Vespas, depósito de madeira Caminho das ruínas, é esse aqui, ó É essa missão aqui que você tem que fazer E aí tem a chance ali de dropar o estabilizador da freina 20% Beleza? É um vídeo mais tutorial aí, é um vídeo curtinho mesmo Só pra mostrar pra vocês, porque pode gerar essa confusão aí, como gerou pra mim Eu li aqui o texto e tava dizendo ali, ó Através da conclusão da missão Depois de concluir a missão do depósito de madeira Em Vespas, adquira o estabilizador da freina E aí você não dropa no depósito de madeira Eu fiquei tentando várias e várias vezes ali, não consegui Vai na Anaís que lá a informação é um pouquinho mais precisa Beleza? Espero que vocês tenham curtido aí Se gerou essa confusão também, o texto pra você Deixa nos comentários Se inscreve e até uma próxima Um abraço